Base Break Base Break Base Break Base Break Base Break Base Break De Japão naquele pé de brisa, tô no papo Cê não tá nem negado, meu irmão O negócio é cabuloso como se eu tivesse feito Vendo o futuro, tipo um Beto de campo, tipo um Beto Tipo Chico Xavier, da parada, tipo assim Enquanto estou expert no level side, tô bagulho Cê não tá ligado, enquanto a fluida no banco do passageiro De Chavano, logo aquele beck venciado, logo pulando Com a pena, expertei la genidade no bagulho Cê não pode nem me perceber como se eu fosse um goste do bagulho Tipo um Beto de Campo Enquanto ela de Chava, logo mais dor Logo mais dor Cê não pode nem me perceber como se eu fosse um goste do bagulho Cê não pode nem me perceber como se eu fosse um goste do bagulho Cê não pode nem me perceber como se eu fosse um subsaldo do futuro em Porto Rio Recebo presmonição do mundo espiritual Meu irmão, bagulho é de ser legal Cê não pode nem me perceber Quanto a visão mediúnica no bagulho Tipo no próprio memória Suícido, tipo um fone No bagulho, se é que você apenas pode nem me perceber Tchau 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Taua artzâ.... Enquanto a mulher dá luz ao seu filho especial com dons sobrenaturais